Bom, é bastante delicado a gente tratar aqui. Eu gostaria de começar um ano tentando tratar os vereadores, os parceiros com respeito. Então, eu gostaria de até fazer algumas lembranças e algumas colocações para que a gente consiga levar com respeito ao máximo possível o vereador Eteovino, vereador, enfim, Donizete, infelizmente o Toco não está aqui, e esse eu tenho vontade de, tenho um sonho de levar com esse respeito. O triste que a gente vê, a forma que é colocado aqui das palavras e a forma com que é colocado na tribuna, as pessoas, a prefeitura, enfim, a todos. Antes de mais nada, eu quero dizer, eu gostaria... Espera aí, Herédia, eu ia pedir, por gentileza, para você tirar um pouquinho, depois, se eu puder pôr, obrigado. Eu ia pedir, senhor presidente, que no momento que está orado, então, a CEI, que foi solicitado aqui e feito o requerimento, eu gostaria de fazer parte da CEI para conhecer os dados, para conhecer realmente a empresa, o produto, enfim, o trâmite burocrático, porque, se estiver errado, eu sou o primeiro a apontar e contar isso para a população. Foi isso que eu fiz os quatro anos passados, não vou deixar de fazer diferente. O fato é que a forma com que é colocada, de uma maneira tão maldosa, tentando denegrir a imagem de uma maneira tão extrema, para que os senhores saibam, a escola Taipas de Pedras, que foi citado aqui, que foi tirado o dinheiro de lá, que ia ser construído, uma baita mentira, sem vergonha, quem fala uma bobagem dessa. A empresa fechou, foi embora, teve que devolver o dinheiro, ou ia roubar. Então, não tirou-se o dinheiro, o dinheiro foi devolvido. Então, são situações que é colocada de uma maneira tão maldosa, que leva a todos que estão ouvindo a acreditar que um bandido está tirando dinheiro de escola das pobres crianças para colocar alguma coisa superfaturada. E, se isso estivesse, de fato, acontecendo, eu sou o primeiro a gritar aqui, como eu gritei quatro anos, uma dezena de coisas, que eu até disse aqui, e que foram defendidas fiamente pelo governo passado. Minha filha quase morreu na Santa Casa por falta de UTI. Eu fui humilhado aqui nesse plenário, por vereadores, porque eu estava dizendo que eu estava fazendo política, politicagem com a minha filha, porque eu contei o problema, que não foi resolvido durante os 12 anos. E não deixo de continuar brigando diariamente, mas não preciso humilhar e maltratar o governo atual, as pessoas que estão lá dentro. São formas de fazer política diferente, baseado em gritaria, em denúncia tão vaga. Vamos denunciar, se pegar, eu sou o primeiro, põe para votar aqui a cassação do prefeito, eu voto, mas prova primeiro. Uma gritaria, uma barulheira, escândalo, parece... O que é isso? É difícil. E as casas lá no Goianá? O que aconteceu com aquilo? A empresa foi embora, levou tudo o dinheiro, isso ninguém fala. Aqui não se fala, por quê? Do governo passado, o dinheiro foi embora, as casas ficam aí, teve que juntar mais dinheiro do governo estadual, do município, de tudo, e ainda não consegue terminar aquilo. Por quê? Quem que deixou isso? E o Bandeirantes? É culpa de quem? É do governo atual? Que é horrível em tudo? A empresa foi embora, levou tudo, não deixou nem fio colocado nos postos, tem que se levantar tudo o que faltava, fazer uma nova licitação. Se não teve responsabilidade de concluir uma, duas, três, quatro, cinco obras, em um ano, tentar raspar tudo dos cantos, achar quanto fio falta, e aí crucificar como se fosse o bandido do planeta que veio aqui roubar todo mundo aqui. É isso que eles estão pregando na cidade, eu acho que é uma falta de responsabilidade. Trabalho, sim, oposição, sim. Temos que levantar, sim, buscar, e informação, documento, provou? Eu quero fazer parte da CI, porque se tiver coisa errada aí, eu sou o primeiro a votar aqui, põe para votar a cassação. Eu sou o primeiro. Só que eu não sou irresponsável de ficar berrando que o seu cara é um bandido. Então, é muito delicado a forma que está se tratando a oposição aqui, como se tudo, tudo, vai botar parquímetro, é bandido que vai roubar dinheiro por trás disso. Vai tentar arrumar Santa Casa, botar UTI, vai ver quem vai vir, porque vão roubar. Ué, o que era isso? Faziam isso, então, e agora acho que todo mundo vai fazer? Qual que é o problema? Eu fico aqui angustiado, como bem colocou o vereador Rafael Marreiro, seis milhões, vereador, além do trem e as estações e tudo o que foi consumido do dinheiro público? Ninguém defendeu isso, ninguém foi contra isso, todo mundo defendia, escondidinho, não, não, isso é bom. Bom para quem? Um milhão de reais? Eu acho caro também. Vamos levantar, vamos ver o que foi que aconteceu, qual é o problema, se tem irregularidade, mas vamos ver lá na frente. Eu fiz a denúncia da empresa Esfera, a filha do prefeito estava com nome, de prédio público, prédio público e a filha do prefeito com o nome ali, assinado de proprietária, denunciei, está correndo mistério público, ninguém levantou a bandeira aqui, sozinho eu levantei essa bandeira, ninguém teve coragem. Por quê? É assim que se faz política, e quando eu falo que dá nojo, é esse tipo de nojo que eu tenho, de ver pessoas que ontem defendiam tudo com unha e dente, e as coisas erradas jamais tocavam no assunto. E hoje não, tudo no mundo ao redor do planeta São Roque, estão roubando, estão tirando, estão maltratando, é assim que se vai fazer política. E dizem que querem uma cidade melhor. Melhor para quem? Para eles que querem voltar no poder. É claro isso, é nítido. Querem só voltar no poder. Isso é triste para a cidade.